Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai pintar algumas lavandas Só vou contar pra vocês um pouquinho como que é a estrutura dessa flor, tá? Então ela tem uma estrutura assim Depois ela tem uma estrutura que é como se fosse um cilindro Fechando, né? Ele é um pouquinho mais fechado embaixo E fechado em cima Então agora Eu vou até fazer aqui, tá? Pra vocês verem Eu vou pegar um pouquinho do verde meio amendoado E vou colocar aqui, ó Então, é assim que ela é Era isso Super obrigada por estar aqui